Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A gente pretende ancora scivolar. Porque hoje eu não tenho a dar essa máquina aqui com as fremáticas, as fremáticas, o barra... É presente o penaninho aqui, que é uma colíquo de 2006 é uma ponta de arcação, é muito utile, eu acho. Estamos acionando aqui. Como é carinha, é aquela que pensa na parede de copio. Ah, está. Ah, está. Reso, está dentro. o que isso? eu faço uma cancela ou do jeito? o que isso vai ser bem... já foi faça tudo na frente e se o outro lado oi quem é batido não é exagerado o que era ali e guardava esta máquina, se é vicina a questa se volete semito algo, qualunque cosa vi dico se não, a gente o guardava zoinho aqui para parar com ela, não tem uma lárgada provadigas a dizer qual é sobre esta máquina Obrigado.